Fala minha tropinha, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o que aconteceu aqui na minha criação Então se você já gostou deixa o like, curta, compartilha se inscreve no nosso canal que isso vai ajudar bastante vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai estar indicando pra mais pessoas então vamos conferir o que foi que aconteceu na minha criação, vamos embora pro vídeo Fala minha tropinha fiz a retirada da xilápia dessa caixa transferi pra aquela outra lá só que olha a surpresinha vou mostrar pra vocês aqui deparei com essa surpresa eu fiz a despresca ontem à noite hoje pela manhã ainda bem que eu não sequei ela por completo ficou a quantidadezinha de água bem pouquinha água mas mesmo assim graças a Deus a reprodução que tinha não morreu e eu vou estar tirando fazendo a coleta deles e botando lá no aquário lá na frente pra eles ficarem um pouquinho maiores depois que eles ficarem maiores eu vou e trago pra cá pra uma dessas caixas é o tempo que eu faço também a biologia dela vou lavar limpar encher esperar dois a três dias pra criar uma biologia e a gente já faz aí a sutura deles de novo dentro da caixa e aí a gente começa o novo ciclo apesar que eu ia mostrar pra vocês como fazer do zero a criação da da Sam Peter mas aí até até lá eu vejo que eu vou decidir se eu vou estar criando a cinza do zero ou tá criando a Sam Peter ou então eu posso estar juntando os dois e tá fazendo essa essa experiência beleza então vamos embora com o vídeo é nóis tchau tchau vamos ver se dá pra ver direitinho olha a quantidade que saiu fora os outros que morreram não sei um tarde e noite eu tirei quase toda a água do frente então a gente deve ter perdido um outro pronto só vou levar lá pra dentro pra gente tentar ver se consegue enxergar melhor a gente tem uma lojinha de peixes ornamentais e a gente vai estar conferindo isso e olha aí galera muito lindos muito lindos eu particularmente amo demais o mundo aquático ver essas vidinhas aí lutando pra completar o seu ciclo e é sobre isso agora eu vou transferir eles daqui pra esse aquário que já tá aqui ou eu vou botar aqui ou eu vou botar aqui na parte de baixo e já tá com a aeração tá todo com a filtragem então eles vão tá sobrevivendo aí chegando a fase mais adulta de engordar beleza então eu vou tá fazendo transferência daqui de onde eles estão para o aquário beleza então vamos embora seguindo ainda todos os protocolos a gente tá fazendo aclimatação pra não dar um choque de pH e a gente matar ele botei um copinho tô misturando gradativamente a água deixando pegar aí porque lá fora tava quente aqui tá mais frio e a gente não pode chegar é só jogar isso esperar aí uns 10 15 minutinhos a gente vai e começa a fazer a soltura eu tenho aqui também alguns alevinhos de molinésia gold lira gold olha como são bonitos aqui vai sair minha incubadora dois mil anos depois soltar os bravos eu creio que tem aqui uns 50 tilapiazinha ali e é isso galerinha me deparei de manhã quando assim que cheguei com essa reprodução de tilapia e já fiz logo o manejo já coletei eles trouxe aqui pra incubadora deixar eles aqui crescer pegar mais uma resistência só pra então a gente devolver eles lá pros tanques e acompanhar o ciclo de crescimento deles beleza curta compartilha se inscreve no nosso canal isso vai ajudar bastante pra fazer com que o meu YouTube entenda esse conteúdo é relevante vai estar indicando aí pra mais pessoas beleza valeu e até o próximo vídeo amiga oi 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 oi